Olá, meu nome é Andréa Nakani e antes de mais nada vou me apresentar a vocês. Eu sou uma profissional da área de comunicação social com habilitação em relações públicas e também com o MTB em jornalismo. Tenho diversas especializações com destaque para marketing e administração e organização de eventos. Também tenho um mestrado em hospitalidade e um doutorado em comunicação social relacionado a eventos de entretenimento ao vivo, ou seja, festivais de música. Minha experiência, especificamente, foi trabalhada por mais de três décadas na área de eventos. Sim, os eventos que serão o mote da nossa apresentação do nosso curso. Tenho passagens no mercado corporativo e também como consultora, onde tive a oportunidade de trabalhar em diversos eventos e mega eventos relacionados exatamente a essa parte da segurança. Por essa bagagem, tenho ali a propriedade de trabalhar com vocês os principais objetivos que temos com o nosso curso, que é justamente fomentar a compreensão da ambiência dos eventos justamente com a segurança, item imprescindível para o sucesso de qualquer acontecimento especial, mas que muitas vezes deixa a desejar em termos de responsabilidade e até mesmo de investimento. Um dos objetivos do nosso curso é justamente prover essa sensibilidade no que diz respeito a essas duas áreas que precisam, necessitam fazer uma convergência para que geralmente os resultados se tornem mais exitosos e não tragédias como infelizmente a gente vê acontecendo e que porventura podem trazer exatamente a imaculação do seu evento. Nosso curso está dividido em sete módulos que foram pensados justamente para que a gente possa caminhar agregando conhecimento em cada um desses temas que são propostos. passaremos, inclusive, por uma parte de contextualização com relação à historicidade, com relação ao poder que os eventos hoje têm na nossa sociedade. Posteriormente, vamos avançar e tratar diretamente do conceito de segurança em eventos. A partir daí, vamos trabalhar as inúmeras variáveis que temos relacionadas à segurança em eventos. E olha, não são poucas não, são muitas. Depois, iremos apresentar explicando cada item detalhadamente como provemos um plano de segurança em eventos. Além disso, iremos também separar um módulo para analisar o pós-evento, uma etapa dessa organização que muitas vezes acaba sendo deixada também de lado. E, por último, vamos apresentar inúmeros estudos de caso que justamente facilitarão a compreensão de toda a temática que é apresentada. A partir de então, eu convido você para estar conosco nessa jornada que, sem dúvida alguma, será de muito conhecimento e de muita abertura em termos de consciência com relação à segurança em eventos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto